O Bosque do Ijequitibás, em Campinas, tem desenvolvido um trabalho em parceria com a Polícia Militar Ambiental e o Corpo de Bombeiros para resgatar animais silvestres que tenham sofrido acidentes ou maus tratos. O objetivo é cuidar desses bichinhos para que eles possam retornar à natureza. Ela é conhecida como sábia nas histórias. É linda e imponente. Mas você percebe alguma coisa diferente? Pois é, a asa. Essa é uma coruja conhecida como orelhuda. É adulta e pesa mais ou menos 400 gramas. Hoje está se recuperando, mas não dá nem para imaginar como ela foi encontrada no mês passado, sem asa e com uma fratura. O motivo foi atingida por uma linha Cerol e nunca mais vai voar. O vizinho da coruja é esse gavião, conhecido como cauda branca. As duas asas estão ali, mas uma não está boa não, viu? Olha o tamanho da lesão no lado direito. Esse pássaro imponente agora mal consegue alçar voo. Isso porque levou um tiro de chumbinho. Um pouco mais para frente, o carcará. Ave brasileira presente na região. Ele foi encontrado também com uma lesão na asa e precisou de uma cirurgia para colocar um pino. O motivo não foi identificado, mas a suspeita é que o ferimento também tenha sido causado pela espécie humana. É uma ação humana em cima de animais silvestres que estão cada vez mais se ambientando e se adaptando a viver nas áreas urbanas em convívio com o homem e muitas vezes em conflito com o ser humano. No caso da linha de pipa com cerol, já é uma coisa cultural do Brasil e há muito tempo se alerta quanto aos perigos dessa prática, inclusive para o ser humano. Os animais estão no ambulatório do setor veterinário aqui do bosque dos Jequitibás. Estão sendo acompanhados por uma equipe técnica. A coruja não tem mais chances de voltar à natureza, mas o gavião e o carcará estão sendo reabilitados para, quem sabe, voltarem a ter uma vida livre. Caso isso não aconteça, por conta da gravidade das lesões, as duas aves também vão viver sob cuidados humanos, ali mesmo no zoológico. A única certeza, por enquanto, é que a coruja já tem uma nova casa, um viveiro com abrigo e alimentação. Uma das companheiras vai ser aquela ali, da mesma espécie, que por problemas parecidos também não voa mais. Quem sabe, com cenas assim, as pessoas possam se conscientizar do papel individual de cada um dentro do ecossistema. As pessoas podem até estar se perguntando por que manter um animal amputado, mutilado, num recinto de zoológico. É justamente para chamar a atenção das pessoas para a ação lesiva do ser humano e educar, de alguma maneira, as pessoas e chamar realmente essas pessoas para se sensibilizar na questão dos animais em ambientes urbanos. Obrigado. 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 Obrigado.